Os meus olhos são lagoas Quando você entra as suas ondas Me transformam em outra pessoa E a minha boca é o seu caminho Quando você vem eu te recebo E eu te bebo como um vinho E o seu gosto me lembra dos dias Em que a neve derretia Os dias mais felizes que eu vivi Eu brindo a cada escolha do passado A cada amor que deu errado Eles te trouxeram até aqui Seus cabelos são as águas De um rio negro e profundo Onde eu entro E eu me esqueço desse mundo E os seus braços são o templo E o meu amor que deu errado Eles me trouxeram até aqui Quando as nuvens eram lágrimas Quando o vento era um lamento Bem depois que o coração Se acostumou com esse sentimento Você veio pálsamo e fogo E me lembrou que tudo começa de novo Os meus olhos são lagoas Quando você entra As suas ondas me transformam em outra pessoa E os seus braços são o templo Onde eu me encontro Onde eu me encontro e eu amo em silêncio E o seu gosto me lembra dos dias Em que a neve derretia Os dias mais felizes que eu vivi Eu brindo a cada escolha do passado A cada amor que deu errado Eles me trouxeram até aqui Um abraço E um e eu sempre envia E um abraço Ai éという